A MESA COM JESUS Jesus está comigo, Jesus está com você, Jesus vai comigo, Jesus vai com você. Jesus é nossa companhia, mas para que ele seja nossa companhia, é preciso que a gente tenha fé, tenha confiança nele, tenha certeza da sua presença no nosso meio. Jesus anda no meio de nós, mas nós não o vemos. Ele é Espírito perfeitíssimo, é o Filho de Deus, anda conosco. Jesus, durante esses tempos que nós vivemos na liturgia, o advento e outros tempos, nós devemos estar com o coração mais aberto ainda para Jesus, para saber que um dia ele voltará, ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Ele já veio uma primeira vez, mas voltará. Então nesse intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, nós estamos caminhando, não sabemos se quando ele voltar nós estaremos vivos. Pode ser que não, mas na hora da morte é uma maneira de Jesus voltar para nos buscar. Mas seja qual for o período da nossa existência, estamos aí nesse espaço de tempo, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Por isso é preciso ter humildade, contar com a presença de Cristo na nossa vida, para que ele possa nos ajudar a vencer as doenças, os tormentos, e que a nossa refeição seja sempre fonte de vida. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, 5 a 11. Um centurião veio a Jesus e lhe fez esta súplica. Senhor, meu servo está de cama paralítico, sofrendo muito. Disse-lhe Jesus, eu irei para curá-lo. Respondeu o centurião, senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois também eu sou um subalterno e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. E meu servo, eu digo, faze isto e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus, cheio de admiração, disse aos presentes, Em verdade, em verdade, eu vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó. Palavra da salvação. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Jesus vai curar, então, o servo do centurião. Jesus diz que vai à casa dele. Para o povo de Israel era proibido entrar na casa de pagão. Aquele centurião não era do povo, da religião de Cristo, era um romano. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não obedece a essa lei religiosa imperfeita. Ele quer muito mais aproximar-se da pessoa humana. Porque onde está a pessoa humana, está a semelhança de Deus. E por isso Jesus promete ir à sua casa. E a humildade daquele homem encantou Jesus. E ele lembrou, olha, vocês, falando para os seus discípulos e o povo da sua época, Vocês pensam que Deus olha só para nós, o povo judeu? Não. Deus olha para o coração da pessoa. Seja de qual raça que ela for, de qual povo ela for, Entre nós não há raça, não há cor, não há nenhuma condição social. Deus nos trata da mesma forma. Assim também devemos tratar os nossos irmãos. Vamos benzer a água. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Abençoe esta água, para que ela seja para nós sinal de bênção e saúde, Para o corpo e para a alma. E que ela afaste todo o perigo e todo o mal da nossa vida. Desça esta água, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.